Eduardo Henrique, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. Você já esteve em outras edições do evento Disroot, inclusive em São Francisco. Gostaria que você comentasse o que você está achando do evento e comentasse alguma coisa sobre a programação de ontem. O evento daqui está sendo muito bom, muito válido. Comparado, eu estive em setembro passado em São Francisco. O evento é um pouquinho menor, com um pouquinho menos startups, mas eu estou muito bem impressionado com várias startups que eu conversei aqui. E as palestras continuam com um nível altíssimo. Ontem eu particularmente gostei muito da palestra do Fred Wilson, investidor que trocou várias ideias falando do perfil dos empreendedores, quem são os empreendedores mais malucos que ele trabalhou e um pouco até do perfil psicológico de cada empreendedor que ele trabalhou na vida dele. Achei extremamente útil, interessante. Gostei muito da palestra sobre o filme, sobre a história do Napster, que vai estar saindo agora no final do ano. O Ron Conway comentando da história do Napster, como revolucionou a indústria da internet, da música. Eu particularmente fiquei bastante inspirado sobre, assim, o empreendedor tem que quebrar barreiras, tem que comprar brigas, tem que arriscar. Então, estou achando espetacular o evento, conteúdo a altíssimo nível. Falando sobre perfil maluco dos empreendedores e um pouco da revolução do Napster, você falou que gostou de algumas startups. Você acha que tem alguma aqui que tem um potencial bastante inovador, talvez um pouco disruption? Eu acho que as startups que estão aqui são startups, né? Então, muitas delas têm problemas, elas ainda têm que encontrar o caminho delas. Mas eu gosto muito da energia do evento, né? Acho que a gente precisa de mais eventos como esse no Brasil. Eu sinto os empreendedores que chegam aqui muito mais bem preparados dos que os empreendedores que a gente encontra no Brasil. Acho que falta mais formação, falta mais mentoria para os empreendedores brasileiros. Se eu achei uma grande empresa, talvez, talvez algumas que vão ter negócios bilionários, vamos ver. Vamos ver. Mas elas precisam amadurecer como todas, né? Como todas as startups, precisam quebrar a cabeça. Vamos ver. Eu espero que a gente ache mais startups bilionárias no Brasil. É isso que a gente precisa fazer. Na área de mobile, o que é que interessa para a móvel? Você viu coisas interessantes? Está aquecido o mobile aqui? Mobile está super aquecido, né? É um dos temas do evento. Tem uma parte do evento que é só de mobile. Achei coisas muito interessantes. Achei coisas interessantes de vídeo. Achei coisas interessantes de business to business, que é um mercado que ainda está relativamente inexplorado. Acho que o mobile está super quente. Nós vamos ver coisas interessantes aí nos próximos anos, com certeza. Um dos assuntos que mais foi citado, comentado no palco, foi Bitcoin. Vocês vão fazer uma API com isso? É super complicado falar de roadmap de produtos aqui. A nossa área de pagamentos continua muito forte com as operadoras na América Latina. Não sei. Talvez algum dia a gente anuncie alguma coisa no roadmap de mobile payments da móvel. Você chegou a ver o painel que participaram, Google, Facebook, Twitter, eles competindo para falar as suas métricas, quem está mais forte com monetização e tal. Você viu essa questão da briga pelo anunciante, digamos assim, entre os três gigantes? Vi, é uma briga super quente. O Facebook hoje deve anunciar os resultados aí do quarter, onde ads para mobile, que direciona instalações para os app developers, deve ser um fator importante do crescimento do Facebook, anunciado hoje por volta de duas da tarde. Acho que o Facebook está fazendo um trabalho espetacular. App discovery é um problema e o Facebook está resolvendo isso com a plataforma deles, de ads. Acho que o Google continua sendo incrivelmente forte. É outra proposta. A proposta é mais social e, obviamente, o Google tem mais força em search para direcionar os downloads. E o Twitter está vindo com uma plataforma nova, que ainda é uma incógnita. Mas o Twitter está fazendo um trabalho tão espetacular aí de encontrar os modelos de negócio, que eu acredito que o Twitter vai ter uma força muito grande nos próximos anos também. Enfim, três grandes players fazendo bons trabalhos. Acho que é bom para o mercado, é bom para os desenvolvedores. Mais uma coisa. Você conhece o mercado aqui em Nova York, a Senna, que consegue comparar com o mercado no Vale, em São Francisco? Nova York está crescendo muito no mercado de empreendedorismo. Não tem comparação com o Silicon Valley. Silicon Valley é um mercado que está há 40 anos com uma estrutura, um ecossistema incrível. As faculdades, as VCs estão todas lá. Muitos talentos migrando para lá. 40% das empresas do Silicon Valley, das startups do Silicon Valley, são de fora. Então, não dá para comparar. O que é espetacular é como Nova York vem se desenvolvendo. Então, com talentos, com investimento, muitas VCs começando a atuar aqui fortemente. Então, o ecossistema está se desenvolvendo em Nova York. É interessante, principalmente em algumas áreas, finanças, moda. Enfim, acho que é um lugar para ser olhado, mas ainda não tem como comparar com o Silicon Valley, que ainda é a meca do empreendedorismo, das startups. Qual é a sua expectativa hoje, seu objetivo aqui nesse último dia do Disrupt? Eu acho que é continuar vendo as startups, né? Eu acho que, no final, eu acho que três dias de evento acabam cansando bastante, né? Mas é interessante, eles estão fazendo uma rotatividade das startups, então sempre tem gente nova para você conhecer. Não sei, acho que é continuar aprendendo aqui. É sempre bom conhecer mais novos assuntos, ouvir opinião de gente bastante relevante. É sempre super útil para o nosso negócio. Uma coisa que talvez possa estar interessando para os nossos leitores é a Móvel vai continuar adquirindo, investindo. Quando você fala em vendas, startups, tem um pouco isso também? A Móvel está sempre aberta a negócios. A gente ainda não divulgou nada público. Na hora certa a gente vai divulgar, mas a Móvel sempre está aberta a trabalhar com gente boa, a trabalhar com empresas espetaculares. A gente tem planos de ser empresa global. Estamos trabalhando para isso. Não sei, quem quiser trabalhar com a gente pode nos procurar, que nós estamos sempre abertos. Mas nenhuma divulgação oficial por enquanto. Valeu, Eduardo. Bom evento aí. TechCrunch, de Zroop, New York.